Dia seguinte, hoje é sexta e na verdade hoje eu acordei achando que era quinta, não sei porquê E eu vou fazer agora, vou colocar o rejunte nos azulejos Eu quero fazer com calma hoje, sabe? Porque ontem eu tava com pressa e tinha que devolver a máquina que corta os azulejos Hoje não tem nada pra devolver, então sim Vou fazer no meu tempo São três horas da tarde, eu vou começar agora Eu tava... fiz muita coisa hoje já, já fui no supermercado Aí voltei, guardei tudo, brinquei com a Melanie, dei almoço pra ela Ela não dormiu muito hoje, ela dormiu tipo quarenta minutos só Normalmente a soneca dela de meio dia, ela dorme umas duas horas Então ela dormiu pouco, mas ela tá quietinha ali, brincando Então eu vou agora fazer a massa Eu faço lá fora porque ela sobe muita... muito pó, né? Porque você joga o pó e depois mistura com a água E aí sobe muito pó, então eu gosto de fazer lá na varanda Aí eu tava limpando o balde que tava com a argamassa Pra poder fazer o rejunte É... é isso Detalhe, o meu triturador parou de funcionar, do nada Ontem caiu um parafuso dentro do triturador Quando eu liguei eu escutei o barulho, mas eu desliguei imediatamente Aí tentei achar o parafuso, enfiando a mão assim, sabe? Não consegui achar Aí hoje não parou de funcionar, do nada Só o que me faltava, né? Ter que comprar outro triturador pra colocar aqui Eita, peraí que ela tá indo atrás dos cachorros Rejunte pronto Tá vendo como ele é... a gente escolheu uma cor mais escura Um cinza mais escuro Que é esse aqui, ó Não, não, não É esse aqui, ó Tá vendo? É um cinza escuro Eu sempre queria preto Mas eu achei que preto podia ficar Muito destacado, sabe? Então a gente pegou um cinza E a Melanie agora só quer saber de ficar em cima do sofá Né, boneca? Aí eu coloco aquele ali Aquele cobertor ali Porque ela dá a volta e desce por lá Então eu coloco pra ficar mais seguro E ela sobe sozinha Aí eu coloco a mesa aqui também Que ela tem mais espaço Fico com medo dela cair Nossa senhora Fica, tá vendo? Isso vai ser difícil de limpar. Mais um dia na luta pra colocar essas pastilhas na parede, quer dizer na parede já tá né, a gente tá colocando agora o rejunte e aí a gente comprou outro rejunte porque o que a gente tava fazendo ficou muito claro, ficou da mesma cor da pedra e a gente não gostou. Aí Steve foi lá e comprou o que ele queria ter comprado, mas eu falei pra não comprar. Aí agora a gente tá passando de novo, a gente já tinha passado nessa parte aqui toda ó, já tinha passado aqui, aqui e a gente chegou tipo até metade daqui, a gente parou, ele comprou outro na... não, ontem eu acho, ontem foi sábado, hoje é domingo. E aí agora a gente tá... nossa, eu tô com olheiras... e agora a gente tá passando esse que é mais escuro. Eu acho que ficou muito mais bonito. Vou colocar uma foto pra vocês, eu não lembro se eu mostrei aqui, mas vou colocar uma foto depois dele seco pra vocês verem a cor que ele ficou. Ficou dessa cor aqui. E essa primeira parte aqui já secou, então vou mostrar pra vocês a diferença. Ficou bem mais escuro. Olha só como que ficou. Diz esse que é preto, pra mim isso é cinza escuro. Mas eu gostei da cor dessa. Esse aqui é que eu tava usando pra mexer a massa. Mas tá vendo? Fica mais destacado assim. Ele veio me provar que tava escrito preto, mas não tá focando aqui a câmera. Tá escrito preto, mas não é preto. Não é preto. Mas assim, tá ótimo, eu gostei da cor. Aí a gente já fez essa parte aqui, já fez aqui... E agora a gente vai começar dessa parte pra lá. E falta também aquele lado ali. Aquele lado acho que vai ser o mais fácil. Não tem muita coisa igual tipo aqui que tem essa parte que é inclinada. Que tem o ângulo ali também. Tinha várias pecinhas soltas aqui que eu tive que ir meio que segurando com a massa pra ela poder colar. Mas... Vamos ver. E tem uma parte que também tá solta, né? Essa parte aqui tá meio solta. Essa parte aqui também tá solta, ó. A gente vê aqui fora que é a neve. A gente tá quase tudo derretido. Ó, não sobrou quase nada. Olha. E tá muito molhado também, sabe? Porque nevou, aí depois esquentou um pouquinho e choveu. Agora tá nevando de novo. Ai, você tá pesada, hein? Você quer ver o que é isso que tá na grama? Você quer ver o que é? Você quer encostar a mão? Tá molhado? O que é isso? O que é isso aqui, meu? Olha só. Olha só. É neve? Ah! Olha. Ei. Você quer pegar? Pode pegar. Pode pegar, amor. É gelado? Vamos olhar sua roupa se tá sentada no chão. Que isso, amor? Que isso? Pega aí. Pega. A Joy tá louca querendo pegar. Nossa! Você pegou um pedacinho. Vem, deixa eu te ajudar a ficar em pé. Tá gelado, né? Fica em pé. Fica em pé, fica em pé. Isso! Molhou a calça toda já, né? Uh! A gente vai ter que ir lá pra dentro que você molhou a sua roupa. Uau! Quer ficar em pé sozinha? Uh! Tá muito gelado pra você colocar a mão, meu amor. Não. Vem cá, fica em pé. Fica em pé. Gostou? A gente ficou nem 5 minutos lá fora porque ela se molhou toda. Se molhou toda, né? Ai, tá frio. Ó a calça toda molhada. Nossa! A Joy também. Ela tá se esfregando na minha perna pra secar. Para, Joy! Não! Para! É você da câmera. Quer? Vamos tirar essa roupa molhada? Hum? Você gostou da neve? Nem tinha tanto, né? Nem tinha tanto. Ai, 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 ai. Quer descer? Não! 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 Terminamos! Terminamos! Nossa, mas tá! Tá uma bagunça agora. Tem que organizar a cozinha porque tá tudo pra mudar. Você quer contar? E a Melanie hoje machucou a boca, tadinha. Não foi? Tem um machucadinho na boca? Não foi? Não! Ela desequilibrou. Ela tava em pé, aí ela desequilibrou. E bateu a boca no... Em algum brinquedo. Sangrou a boquinha. Tadinho. Oh, minha nossa senhora. Mas dá muita dó. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ah! Falta colocar os dois interruptores aqui. A capinha do interruptor. Mas fora isso, tá? Prontinho. Ó, o lado de cá. Falta colocar as capinhas ali. E falta terminar essa parte de cima também. Eu achei que cabia mais uma fileira aqui. Aqui cabe. Mas aqui no começo não cabe. Então não tem como, né? Não sei como. O armário tá torto, talvez. Sei lá. Mas a gente vai pintar essa parede toda. Toda. Essa colina toda aqui. A gente vai pintar. Então a gente não colocou aqui do lado, na lateral. E é isso. Aí eu tenho que pintar os armários embaixo de branco. Também nesse daqui eu comecei a pintar, não terminei. Aquele eu não pintei. E aí eu vou pintar aquele restinho de parede que ficou ali em cima. Nem sei que cor que eu vou pintar. Aí aqui, ó. Já tá pronto. Eu vou trocar esse interruptor, mas eu ainda não comprei o outro. Aqui também tá pronto. Lindo, lindo, lindo. E a janela a gente ainda não acabou também. E você? E você? Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos devido. Gostosa. Dei uma organizada aqui na cozinha. Porque agora eu tenho que fazer comida. Como se já não bastasse a pessoa trabalhar o dia inteiro. Colocar nesses negócios na parede. Tem que fazer comida. Mas fazer o que, né? A gente vai acabando. Tá? Péssimo. Estou fazendo um arrozinho. E eu vou fazer um negócio aqui que eu tava louca pra fazer. Eu tinha esquecido que esse negócio tava na geladeira. Olha só. É. Eu tirei a embalagem aqui pra mostrar pra vocês. É um prato que vem todos os ingredientes. Vem... Hum... Peraí, cadê? Aqui falava quantos ingredientes tinha, mas... Não sei mais onde tem. Nove ingredientes. É que tem toda a lista de ingredientes. E vem numa caixinha. Aí olha só. Nessa caixinha aqui vem... Minha roupa tá imunda. Vem tudo o que você precisa pra fazer esse prato. Que é um steak and walnut green onion sauce. É um... É uma carne com molho de cebola e castanhas. Não. Cebola e castanhas aqui na carne. Aí tem batatinha e tem... Ui! Molho de espinafre. Maravilhoso. Aí aqui dentro, ó. Tem o queijo, parmesão. Tem o espinafre. Vem as batatas. Vem os dois pedaços de carne. Vem um molhinho aqui. As castanhas, que é nozes. Tempero. Vem esse azeite de alho. Duas cebolinhas. E aqui vem as instruções. Resultado final. O creme aqui de... A espinafre. As batatinhas. A carne com molho. E o arroz. E o Silvio não come espinafre, então... Ele ficou sem o molho. E a Melanie tá comendo arroz. Esse molhinho de espinafre. E carne moída, que eu já tinha feito hoje mais cedo. Que eu fiz tacos. Aí coloquei pra ela comer. Bom dia. Eu vim terminar o vídeo. Que eu não terminei ontem. Inclusive, gente, que comida gostosa. Nossa, ficou boa, viu? Quem vai brincar na neve? Quem vai brincar na neve? Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Agora se ela tá preparada, eu coloquei a roupinha de neve nela. Ai, que coisa fofa. Mãe vai colocar no casaco e a gente vai lá brincar. Mas isso fica para o próximo vídeo. Manda beijo. Ai, que gostoso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.